Fala galerinha, aqui quem fala é o CavanaGames dessa vez trajando o canal Um vlog Explicando pra vocês que eu... Só isso, eu aviso, amanhã The Night vai ter o primeiro episódio desse livro aqui Eu lendo esse livro, eu não sei, eu nunca li Meu colega me deu de aniversário Esse aqui eu já li Esse aqui eu não quero ler porque do amigo meu eu já li Eu li em dois, três Um de meio, tipo, meia noite eu acabei Desde... Desde sete até meia noite Entendeu? Tô gerando aqui que nem um retardado, mas... Não sou um retardado, tá bom Só que eu só peço isso Ai, amanhã... É... Das nove... Alguma hora vai ter... Ah, sério, não sei que horas, mas alguma hora dessas Acabou o vídeo Mas você tem que... Tem que deixar o like Deixar o like Deixar o like Deixar muito like Eu tô falando muito like, não sei o que te falar Não, mentira Deixa muito like, se inscreva no canal E olha só como eu sou bom de vídeo Meio que não... Não grudou Ah, não, não grudou sim Nossa, galera, eu sou muito bom de mira Então... Ele não falou aí Tchau